Quer saber quem tem ajudado de verdade o povo do Rio Grande do Norte no combate ao coronavírus? A governadora prometeu um hospital de campanha na Arena das Donas. Não saiu. Prometeu 125 novos leitos de UTI. Onde estão? E anuncia agora que investiu 25 milhões de reais em recursos próprios. Em que? Não há transparência. E assim, quem socorre o povo do Rio Grande do Norte é mesmo o governo federal. Repasse de mais de 14 milhões para a abertura de 100 leitos de UTI exclusivos para tratar a Covid-19 em Natal e no interior. Transferência de 78 milhões de reais para o Estado. Só para custeio e manutenção das unidades de saúde foram 58 milhões e meio de reais. Na área social, também é só o governo Bolsonaro que tem socorrido a população do Rio Grande do Norte. Mais de um milhão de pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial de três parcelas de 600 ou 1.200 reais. Ajuda direta ao governo e aos municípios também chega nas contas do Rio Grande do Norte. Já foram transferidos 61 milhões e 600 mil para o Estado e mais 58 milhões e 800 mil para as prefeituras. E os repasses serão continuados de acordo com a execução dos projetos pelos gestores. O que Fátima divulga como trabalho dela está sendo feito, na verdade, com recursos federais. Dinheiro que ela sequer reconhece a origem. A compensação das perdas com a queda na arrecadação foi proposta pelo Ministério da Economia, aprovada pelo Congresso e deve começar a ser repassada ainda esta semana. Só o governo do Estado vai receber mais 600 milhões de reais. E ainda tem a suspensão da cobrança das dívidas do Estado com a União e o BNDES, que somam 583 milhões de reais. Viu aí quem tem ajudado de verdade o povo do Rio Grande do Norte? Governadora, não espere só que a União trabalhe. Não engane a população. Fale menos e faça mais. Fale menos e faça mais. Emerpolitik, é fuma menos e faça mais. Forças e mais. Vamos lá.